Depois da chuva de verão, de Filó Machado e Judite de Souza. Quero planos em vez de sonhos, porque os planos são mais reais. Quero música nos meus jantares, frequentar os mais finos lugares. E dançar feito um louco nas noites, sem sentir os açoites da dor. Oh, meu amor, o que se fez ou desfez depois da chuva de verão? Um cheiro de terra molhada, suor de terra cansada. E, enfim, essa desilusão tomou conta do meu coração. E, enfim, essa desilusão tomou conta do meu coração. Quero música nos meus jantares, frequentar os mais finos lugares. E dançar feito um louco nas noites, sem sentir os açoites da dor. O que se fez ou desfez depois da chuva de verão? Um cheiro de terra molhada, suor de terra cansada. E, enfim, essa desilusão tomou conta do meu coração. E, enfim, essa desilusão tomou conta do meu coração. E, enfim, essa desilusão tomou conta do meu coração. E, enfim, essa desilusão tomou conta do meu coração.